Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, Alanios com a possibilidade do retorno do Instinto. Que isso, rapaz, poderia ser muito bem o título de um filme aí, eu colocar numa dedicatória pro Killer Instinct desse negócio. É isso daí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios Instinto, porque nós estamos com o coração aquecido de ter visto uma notícia recente do nosso querido Phil Spencer, que comentou num podcast do Dropped Frames, falando a respeito do retorno de Killer Instinct, que é um jogo que a gente ama de paixão, a gente já comentou várias vezes com vocês aqui no canal e em lives também. E a gente vai trazer justamente esse assunto pra poder conversar com vocês no vídeo de hoje e dar a nossa opinião a respeito e também uma perspectiva de quando a gente vai ver esse Killer Instinct acontecendo, o Killer Instinct 2, no caso aí, né? Então se você está curioso, cara, se você gosta dessa franquia, deixa o seu likezinho aqui embaixo pra poder ajudar, se inscreve aí no canal também e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vamos lá, meu querido Alainio, sem mais delongas, bora começar esse assunto de uma vez? Seguinte, a gente separou uma notícia aqui pra vocês, ó, do site Eurogamer, entendeu? Que eles já traduziram a entrevista e tudo mais, onde nós temos aqui um papo do Phil Spencer lá, no podcast Dropped Frames, como vocês podem ver aqui, e eles estavam comentando coisas sobre Fable, que é uma franquia muito famosa do Xbox aí também, inclusive eu já joguei e gosto muito, e ele aproveitou pra poder tecer, como eles disseram aqui, alguns comentários sobre Killer Instinct. E a gente vai ler na íntegra pra vocês o que ele falou aqui, ó. A forma de tradução aqui, galera, pode parecer um pouco estranha, mas é porque é português de Portugal, tá? Mas vocês entenderam o sentido do negócio. É isso, cara. O Phil Spencer, ele quer fazer um Killer Instinct. Tá mais do que claro aqui. Como a gente mencionou em um vídeo que a gente fez há um tempinho bom atrás, né, Alainio? O Killer Instinct, ele foi uma franquia que no lançamento do Xbox One, ele explodiu, cara. O Phil Spencer mesmo, ele falou nesse mesmo podcast, que a resposta da comunidade ao jogo foi muito boa, foi muito satisfatória, foi fantástica nas palavras dele, entendeu? Então, assim, não tem porquê realmente eles não quererem trazer esse jogo de volta. O negócio, como ele citou aqui, é a questão de encontrar uma equipe certa e a oportunidade certa pra poder fazer isso. E isso é uma coisa que, pra mim, cara, eu fico muito encabulado, dá um nó na minha garganta, porque, assim, tem tanta empresa que faz jogo de luta e faz bem que poderia pegar esse projeto aí de alguma forma. Eles sabendo que o Killer Instinct teve esse retorno grande, como ele disse, né, como que eles ainda não adiantaram isso pra nós termos o quanto antes um Killer Instinct aparecendo, ele poder agraciar os fãs dessa franquia com um novo jogo. E ainda assim, com essa declaração aqui, né, Alainio, a gente vê que existe sim a possibilidade. Eu acho que a gente vai ter, sim, um Killer Instinct 2 aparecendo aí, mas vai demorar. Vai demorar, sim. A respeito da resposta da comunidade, eu fiquei sabendo, inclusive, que o fato dele ter mencionado o Killer Instinct é porque no chat que tava sendo transmitido ao vivo, né, esse podcast aí do Dropa de Frames, todo mundo começou a subir a hashtag Bring Back KI. E aí foi onde eles falaram, ó, a galera tá subindo a hashtag aí, o que você tem pra falar, né? Realmente é uma demonstração de que a comunidade tá ansiosa. O que a gente sabe a respeito aí de quem tava envolvido no Killer Instinct? A hardware, ela não tem mais... Na verdade, se ela tiver, deve ser um ou dois funcionários que foram envolvidos com o primeiro projeto que ainda tão trabalhando nela. É a Double Alyx, que foi quem pegou o Killer Instinct, né, do Xbox One, que foi desmantelada. E a Iron Galaxy tá enfiada em uma porrada de projeto, então não tem como. E aí a gente pode falar, ah, mas a Iron Galaxy foi lá e pegou e fez o jogo louco e tal, por que que a Microsoft já não vai lá e compra eles, né? Porque eles meio que estariam comprando a Iron Galaxy por conta de um projeto. Então não compensa você ir lá e comprar um estúdio pra ele fazer um jogo só. Porque depois vai saber, talvez não tenha mais o que eles fazerem ali e tudo mais. É uma acertação mais complicada do que ir lá e comprar um estúdio só pra fazer o Killer Instinct, né? E tem aquilo também, né, Lânios? Teve um vídeo que a gente fez sobre as nossas expectativas de um Killer Instinct 2 já há tão tempinho, né? Onde a gente mostra a line-up de jogos que a Iron Galaxy estava trabalhando, entendeu? E a gente viu que muitos dos últimos projetos deles, eles pegaram jogos que já estavam com o core feito. Eles pegaram o projeto já em andamento pra poder dar o toque deles ali, entendeu? A mesma coisa que eles fizeram, por exemplo, com o Killer Instinct do Xbox One. A Double Helix, ela fez todo o núcleo do jogo. Criou os personagens, criou as mecânicas e tudo mais. O resto ali, que a atualização de design, gráficos, aparência de muita coisa ali que foi mudada e tudo, aí veio da Iron Galaxy. E, obviamente, aperfeiçoamento também de mecânicas, balanceamentos e tudo. Veio deles. Então, é como a Lânios comentou antes, cara. Eles estão trabalhando em outros projetos agora e eu não sei dizer, obviamente, eu não cheguei a pesquisar a fundo pra poder saber quais projetos eles estão trabalhando e se são projetos que eles estão pegando do zero ou dando continuidade. Mas, a gente vê na lineup deles que eles têm um costume de pegar projetos pra dar continuidade. Não necessariamente fazer um do zero. Então, pode ser, pode ser que tenha alguma influência nisso daí pra Iron Galaxy não pegar esse projeto do Killer Instinct agora. Porque eles vão precisar de uma empresa pra poder fazer um negócio do zero. Eles não vão utilizar o mesmo core, eu acho, do Killer Instinct do Xbox One. Agora, com o poder do Series X, mano, eu acho que eles vão querer fazer uma parada do zero pra poder entregar um negócio assim, pra poder dar uma porrada nos fãs mesmo. Tipo, ó, vocês queriam Killer Instinct? Então toma aí, ó, voltou com força. É, o que seria muito legal. Tem mais um outro ponto que eu acho que esse é um ponto bem crítico, né? Do porquê que não passa pra alguma outra empresa fazer. Bom, além das questões de direitos e tudo mais e tal, né? Tentar preservar a exclusividade e etc. Tem também a questão de... Tem que ser alguém que realmente entende o que é o Killer Instinct e quer manter ele do jeito que ele é. O Mick Gordon, que foi o responsável pelo Killer Sonora, né? Do último Killer Instinct. Ele era um cara que era apaixonado por Killer Instinct. Ele fez de tudo pra manter a coisa o mais fiel possível em cima da trilha sonora. Ele fez um trabalho impecável. E a galera que tava trabalhando nele, da Double Alex, também eram pessoas que eram apaixonadas por Killer Instinct. O cara que deu o pontapé inicial e trouxe a discussão lá com o Phil Spencer pra trazer o Killer Instinct também era um cara que era apaixonado por Killer Instinct. Então, assim, você tem várias pessoas que têm essa ligação com o Killer Instinct e têm esse desejo de trazer ele do jeito que ele é, só que com a cara da nossa época, né? Então, esse é um detalhe muito importante. Porque você vai lá, pega o Killer Instinct, coloca na mão da Capcom, por exemplo. E a Capcom vai lá e te der um Street Fighter, sabe? Você não... Põe na mão da Arc System e te der um Guilty Gear. Então, assim, ninguém quer esse tipo de coisa. Os caras querem aquele Instinct mesmo, alguém que seja fiel ao gameplay e a toda a proposta do jogo, entendeu? Isso é um ponto que é crítico, né? Não é tão simples assim achar alguém que tenha tanto a habilidade quanto o desejo, né? O comprometimento em manter o projeto dessa forma. Sim, exatamente, cara. Pode ser um dos pontos também do porquê que tá demorando pra eles conseguirem alguma empresa pra poder fazer esse querido Instinct, entendeu? Porque empresas pra poder fazer esses jogos a gente sabe que tem. O Alan citou duas aí. A gente ainda tem a Netherrealm, por exemplo, pra poder fazer um jogo assim. Eu acredito que eles respeitariam os mods do Killer Instinct, como ele é e tudo. Mas, obviamente, eles dariam seus pitacos ali. Eu não sei se eles poderiam acabar entrando em conflito com as expectativas da galera ali da Microsoft, do Xbox, né? Com os fãs também, conforme as mudanças que eles pensassem em adicionar no jogo, né? Eu acho que o Core eles não mudariam, mas vai saber, né? Eu acho que o Phil Spencer, o Xbox, eles têm um outro pensamento pro Killer Instinct, entendeu? No que diz respeito aí a empresas pra poder desenvolvê-lo. Levando em consideração que Killer Instinct foi um jogo muito inspirado em Mortal Kombat, pelos gráficos que ele tinha na época, né? O primeiro. Pô, seria da hora demais o Netherrealm fazer um jogo deles, né? Nossa, imagina que muito louco, cara. Pegar a engine que eles usaram ali, Mortal 11. Meu amigo! Seria foda pra caramba, mano, fazer uma adaptação pra poder se adequar ao estilo de gameplay do Killer Instinct. Nossa senhora, mano. E antes da gente encerrar, Alanis, deixa eu mostrar um negócio pra galera aqui, que eu deixei separado, mano. Que nesse hype de Killer Instinct e tal, a gente vendo essa notícia e tudo mais aqui. Mano, eu acho que muitos de vocês aí, pelo menos os que gostam da franquia, se lembram desse trailer de lançamento na época lá em 2013. O lançamento do Xbox One, que foi um jogo que foi lançado junto com o console e tudo. E a gente separou aqui pra gente poder assistir junto rapidinho. Só pra vocês se lembrarem, cara. Eu até comentei no Twitter. Eu arrepio até hoje. Faz oito anos que isso aqui foi lançado. Oito anos. E eu vejo esse trailer e me arrepio até hoje, cara. Se liguem nesse negócio aqui. Eles vão mostrar o Double Helix aqui, ó. Aí, ó. Double Helix. Olha isso, meu irmão. Só esse início, velho. Que pariu, velho. Quando aparece o Jago ali, velho, eu arrepio. Na hora. Nossa, moleque. Nossa, esse jogo precisa voltar, mano. E saudade. Só ranhona, mano. Caralho. As customizações desse jogo são muito loucas, velho. Esse que era o mais louco, né? Tipo, veio pra download, cara. Sim. Vem para a sua casa, novembro 22, só no Xbox One. Mano, você vai se ferrar, irmão. Você é louco, mano. Meu olho até encheu d'água, velho. Esse narrador, mano, é sensacional, velho. É justamente ele que empolga, mano. Junta ele, junta a música. A gente precisa desse jogo de volta, mano. A gente precisa de um Killer Instinct 2, gente. Pelo amor de Deus. Phil Spencer, nós vamos guardar suas palavras. Não nos decepcione. Por favor, cara. Exatamente. Não será esquecido. Pois é, meus amigos. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador. O que vocês acham de todas essas informações que nós passamos aqui. Tanto do Phil Spencer falando sobre as expectativas dele para o novo Killer Instinct. Assim como algumas coisas que nós comentamos de opinião própria mesmo aqui. Sobre o desenvolvimento desse novo jogo. Empresas que eles devem estar cotando aí e tudo mais. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativar o sininho para não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou do seu dois? Me olhada. Vou para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!